Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. O João está aqui com vocês. Espero que todos estejam bem por aí. Eu, João, aqui com vocês. Inviting you to our next class, convidando para a nossa próxima aula, semana que vem, Air Pollution, a Silent Killer. Olha só, interessante esse título aí, né? Poluição do ar, um assassino silencioso. É isso que a gente vai trabalhar na nossa aula. Está aparecendo para vocês aí também a habilidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre tópicos aí relacionados à poluição e também entender um infográfico, ok? So, see you there next week. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho